Olá pessoas maravilhosas desse canal, hoje eu quero fazer uma maquiagem bem moderna que a Dua Lipa usou recentemente que ela colocou na legenda escrito pata de aranha por causa dos cílios e tem uma micro trend agora foi isso que eu vi gente, ai a internet me enche de informação, eu fico confusa só que eu tive a ideia de usar produtos clássicos assim, antigos digamos porque maquiagem tá aí pra gente usar não importa quando foi lançado né mas são maquiagens que já foram lançadas há mais tempo e tem uma aqui que eu nunca usei então eu achei que o tema vai ser perfeito, faço uma maquiagem atual com maquiagem mais antigas então esse é o vídeo, eu espero muito que vocês gostem deixa aqui alguma sugestão de tema super legal que eu posso trazer aqui pra vocês eu tô sempre lendo os comentários tá e se inscreve no canal tá, por favor, que ajuda muito o meu trabalho por aqui então simbora pro vídeo se você não me conhece, eu me chamo Ellen Shawani e eu tô sempre aqui no Youtube trazendo vários conteúdos sobre maquiagem pra vocês e eu tô sempre atenta nas tendências também tá galera então colem aqui em mim que eu sempre trago as novidades não só de maquiagem mas também de tendências tô começando hidratando a minha pele com esse Hidra Jelly Hidratante Facial da Vult que ele tem ácido hialurônico puro, niacinamida e proteína do trigo esse daqui não faz parte do tema do vídeo não tá é só porque eu sempre gosto de hidratar minha pele antes com vocês pra vocês saberem colocar sempre na cabecinha de vocês que precisa sempre hidratar a pele antes enquanto o hidratante absorve na minha pele eu vou mostrar pra vocês o produto que eu tô mais animada pra usar que é essa paleta de sombras da Katarina Hill que gente, isso aqui é um clássico é o clássico dos clássicos e ela é uma paleta que tem tudo isso de cor aqui e eu ganhei da marca, fiquei muito feliz então vamos a hoje de primer eu escolhi esse aqui da Vult que é o BB Primer ele tem FPS 15 ele dá um efeito blur na pele, nos poros mas ele é bem legal porque olha ele é um creme geralmente quando fala de hidratante que dá efeito blur a gente pensa em uma textura mais siliconada né hum, esse aqui é um creminho que é um tipo de textura que eu prefiro ele dá um blurzinho assim na pele tá gente mas é bem de leve tá olha, aqui fala que ele fixa a maquiagem hidrata, diminui a aparência de poros e linhas de expressão então vou passar até aqui com uma espinha no queixo falar a verdade pra vocês eu sempre tenho dificuldade em enxergar o efeito blur nos produtos há alguns primers que já passaram pela minha mão que o efeito blur foi assim mega nítido entre eles o da Mari Maria vou colocar aqui na tela o da Fuse Mood também da Ruby Rose é nítido sabe o efeito blur o da Benefit o Porefessional também é nítido o efeito blur esse aqui fica macia a pele mas eu não vejo tão nitidamente é porque eu não tenho poros muito dilatados aqui nessa região não eu tenho um pouquinho então eu acho que uma pessoa que tem poros mais dilatados talvez seja mais perceptível aqui na área dos olhos eu vou usar o corretivo Salmão da Ruby Rose que a Ruby Rose já tem esse corretivo há alguns anos só chegou na minha mão agora mas ele já existe há alguns anos ele tem esse aplicadorzinho que olha não gosto gente eu lembro que quando eu abri eu achei legal mas ele entope sabe ele o produto fica meio durinho aqui o produto em si é bom tá o corretivo é bom eu gosto mas esse aplicador não é dos meus favoritos e esse corretivo aqui da Ruby Rose ele é pigmentado de uma forma que eu juro pra vocês vai durar muito 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 porque eu preciso de um nadinha pra fazer o trabalho e ele pigmenta muito eu tô até tirando o excesso e aí de base eu não escolhi nenhuma base na verdade eu escolhi o BB Cream da L'Oreal que eu já usei muito durante muitos anos da minha vida eu amava esse produto eu sei que agora tem a versão mate dele também mas essa é a versão clássica eu já usei a versão mate eu lembro que eu gostei mas eu usei só pra fazer vídeo ele tem FPS 20 o que é ótimo é excelente esse meu é a cor média tá é a cor do meio que tem claro, médio e escura eu sempre usei o tom médio ele dá uma leve alaranjadinha mas dá pra eu usar eu consigo usar ele esse aqui é da é o RT200 da Real Techniques o nome vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês mas tudo tá listado aqui embaixo também na descrição e esse BB Cream eu gostava muito dele eu aplicava até com a mão tá antigamente antes do outro canal é porque ele é leve né eu nunca gostei de base pesada acabei de me ligar nisso eu usava ele então é sinal que eu nunca gostei de base pesada ao invés de usar base eu usava BB Cream e ó ele tem uma cobertura leve a média ele é mais hidratante tá então se você tem a pele muito oleosa melhor pegar a versão mate se você tem uma pele seca ou mista a minha pele é mista aí essa versão aqui dá certo e de corretivo já que estamos falando de clássicos aqui não tem como não usar esse daqui da Maybelline que eu tenho duas versões de embalagem aqui é a minha cor mesmo é a 122 cor Sand mas eu vou usar um pouquinho da 120 também só pra iluminar olha gente esse corretivo eu tenho há pouco tempo deve ter nem dois meses ele tá perto de acabar perto de acabar ele tá quase na metade já mas eu aprendi com o meu erro ó essa esponjinha você pode até tirar se você preferir ó vou dar só uma giradinha pronto que aí já dá pra aplicar aqui eu tava rodando muito e aí claro desperdiça produto gasta muito produto não tem jeito só que eu vi que ele tá perto de acabar aí eu falei nananina não vou economizar e aí pra dar uma iluminada olha só gente tá praticamente limpo isso aqui pra dar uma iluminada vou aplicar aqui esse esse um pouquinho aqui aí é tão legal ficar girando isso e pra espalhar eu vou usar esse esponj aqui da Ruby Rose ela tá seca tá mas como é pra espalhar só o corretivo de forma bem localizada consigo usar ela seca mesmo pra espalhar a base na pele toda que é sempre melhor a umedecida porque aí o acabamento fica mais leve mais bonito e aí agora a gente vai pro pó e o pó eu fico olhando minha gavetinha de pó pensando o que que eu posso mostrar pra esse povo e o pó clássico 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 que eu achei aqui que faz muito tempo que eu não uso é legal fazer vídeo temático assim e aí eu acabo usando algumas maquiagens resgatando algumas maquiagens que eu já não uso há algum tempo aqui no canal né então me mandem mais temas aí de vídeos que eu adoro fazer vídeos temáticos eu peguei esse pó aqui da Playboy clássico que a embalagem já tá até bem feinha vou mostrar de longe aqui que é o micro finish powder pó translúcido da Playboy que durante muito tempo aqui nesse canal era o meu pó favorito hoje em dia não sei vamos ver né porque hoje em dia eu acho que eu já provei pós mais finos e talvez eu tenha uma outra impressão vou aplicar com essa almofadinha de veludo da LF Pro aplico assim de forma localizada aqui dando batidinhas não passei blush nem contorno né cremoso porque como eu resgatei produtos mais clássicos mais antigos não tinha né gente não tinha antigamente isso de blush cremoso contorno cremoso iluminador não tinha mal tinha iluminador passar no restante do rosto esse mesmo pó com movimentinhos circulares um pincel maiorzão assim só pra não deixar pó acumulado em nenhum ladinho aqui do meu rosto e essa foto gente que eu tô me guiando de dona Dua Lipa olha não tem não parece não a pele dela tá com um vício de milhões né eu vou ter que tacar uma bruma tá uma bruma assim bem glow nessa pele aqui tá linda ela não tá com muito contorno mas ela tá com um leve contorninho então eu vou passar bem de leve esse BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar com esse pincelzinho assim tortinho esse contorno eu não vou descer muito com ele eu vou passar mais aqui assim perto do cabelo só pra dar uma bronzeadinha de leve porque ela tá com um blush meio coradinha então pro contorno não pesar eu vou passar só assim perto da raiz e esse Brown Sugar da Bruna Tavares é o tom certo de contorno pra mim sabia? ele não é muito mais escuro do que o tom da minha pele ele é uns dois tonzinhos só mais escuro do que o tom da minha pele então ele fica bem sutil o tom o outro que eu gosto o taupe que é tão mais claro mais acinzentado eu gosto pra fazer contorno de nariz porque aí eu acho que ele fica bem bacana e aí de blush gente eu fiquei aqui vendo se eu achava um blush clássico olha eu peguei esse daqui da Oceane o Glossy Blush eu tenho nessa nova versão né esse novo lançamento mas esse blush já existe na Oceane há muitos anos e ele já é famoso na marca há muito tempo tá valendo né tá no nosso tema e ele tem esse tom assim mais com cintilância vai ficar lindo não vou nem precisar de iluminador eu tô apertando um pouquinho o pincel que eu tô usando só porque esse pincel que eu tô usando ele é muito grandão e aí tô apertando um pouco nossa e ela tá com muito blush no nariz também né tá bom Belipa tá bom vou até passar um tiquinho aqui na testa não tô vendo a testa dela mas eu passaria de primeira tá assim super glow meu nariz tá brilhando tá lindo não sei se eu usaria na minha vida esse blush assim de uma forma tão acentuada aqui mas tá lindo olha esse glow nem precisa gente de iluminador daqui vocês acham que precisa eu acho que não e aí a gente vai pra parte que se destaca nesse look que é o olho ela tá com uma sombra preta e marrom esfumada bastante máscara de cílios o esfumado dela tá até um pouquinho marcado então não vai ser tão difícil de fazer é bom porque aí você pega de experiência pras suas baladas e saídas noturnas porque essa maquiagem é a maquiagem da balada tá do rolê do date olha gente essa é a paleta da Katarine Hill com 30 cores ela tem 29 gramas é vegana e cruelty free tá bom ela tem muitas cores mate e algumas cintilantes mas o cintilante parece ser aquele cintilante mais discreto tá eu achava que era maior ela é menor mas eu achei que tem um tamanho bom é um pouco é mais compacto né ó minha mão tá vendo então vamos lá eu vou começar com esse tonzinho de marrom aqui gente ela tem dá pra você fazer tudo com ela tá eu vou começar com esse tom de marrom quente e aí a gente vai ver pra que lado a gente vai e marca o ron quente marrom frio aplicar com o pincel esfumar bem pigmentada só encostei uma vez na paleta já tá me entregando tudo isso aqui de cor tô fazendo movimentos circulares e esse olho da Dua Lipa ele não é muito alongado não ele é meio arredondado com uma pontinha aqui no final pronto a base do olho do marronzinho aqui do olho tá feita agora eu vou começar a introduzir o preto por aqui vou pegar até então eu só tô usando cor mate tá e vou aplicar o preto em toda a pálpebra móvel que é essa pálpebra que mexe sabe que a gente abre e fecha o olho ela assim olha gente aí agora eu vou trocar o pincel por um menorzinho assim de esfumar e aí vocês tão vendo que o preto tá bem marcado tá bem marcado preto e marrom não é isso que eu quero não é isso que faz o esfumado ser bonito por isso que eu troquei por um pincelzinho menor o nome vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês aqui em cima eu vou bem nessa transição aqui do preto do marrom fazendo movimentos circulares e eu vou meio que sem pegar mais sombra sem fazer nada eu só tô vindo com um pincel limpo aqui esfumando esse preto pra ele se mesclar com o marrom e ficar uma transição ó aqui eu já esfumei só que a nossa referência tá com uma sombra mais marcadinha então você não precisa se preocupar tanto tem que ficar um esfumado perfeito mas ainda assim o marrom e o preto eles tem que se casar bem eu vim com o preto até aqui mas se você quiser você não precisa vir com o preto até aqui você pode colocar um ponto de brilho tá bom vim com um pincel menorzinho e apliquei o preto até aqui é bom que você pode ir até preenchendo aqui onde você achar que não tá tão preto gente essa paleta é muito boa nossa é muito fácil de trabalhar com o preto dela gente desculpa aí pela parte do áudio ruim eu gravo na câmera e com o microfone e o último takezinho eu esqueci de ligar o microfone mas eu espero que vocês tenham entendido as instruções agora eu vou fazer aqui embaixo a gente começa com essa misturinha de marrom tudo é marrom antes preto depois tá que o marrom ele faz tipo uma base pra depois vir o preto ó e eu passo aqui rente aos cílios inferiores o marrom entra um pouquinho no olho dá uma afliçãozinha mas aí você pisca e vai embora e aí pega um pouquinho aqui do marrom do preto com o pincel mais chatinho menorzinho o nome vai tá aqui em cima e passa aqui bem rente tá aos seus cílios que é nessa hora aqui que tem gente que fica meio inseguro que acha que vai ficar com olheira vai ficar muito dark muito pesado se você descer muito com o preto que vai ficar mais pesado um visual mais pesado eu gosto mas aí é opção depois que você tiver passado esse preto bem rente você volta com um pouquinho do marrom aqui mais claro e esfuma tá vendo você usa o marrom antes pra fazer uma caminha pra receber esse preto e depois ainda usa mais o marrom pra esfumar o preto e aí agora eu vou passar lápis preto na linha d'água que é mais clássico do que lápis preto na linha d'água não tem nada mais clássico que isso e eu vou usar esse aqui da Ruby Rose da linha Fuse Mood que é um lápis retrátil bem bom hein ele é super preto essa linha toda Fuse Mood da Ruby Rose eu gosto bastante olha gente eu passei a máscara de cílios aqui eu não tinha nenhuma assim muito clássica antiga aqui por isso que eu não passei com vocês eu usei essa aqui da Lancome tá e dou que é muito boa muito bonita ela curva bem os cílios vocês não vão conseguir ver tanto porque o olho tá bem pretinho mas ela curva bem os cílios e ela como ela já tá no finalzinho ela tá deixando eles bem juntinhos eu achei que ia combinar com essa maquiagem dado ali pra que a gente tá se inspirando nesse vídeo o legal dessa maquiagem dela que tão falando por aí foi colocar bastante máscara aqui ó e no dia que eu tô gravando esse vídeo essa máscara tá com descontão lá no site da Lancome tá vou deixar o link aqui embaixo não sei quando que você vai assistir esse vídeo não sei se ainda vai estar esse desconto mas vou deixar o link aí pra vocês aí até que ficou muito junto aqui eu vou passar uma bruma agora da Bruna Tavares porque ela dá um glow bonito na pele ai pra dar um glow nessa pele apesar de que ela tá bem bonita com esse blush aqui tá vendo que aí já dá um viço na pele que era o que tava faltando de batom gente ela tá com um batom marrom né eu não tenho um batom marronzinho assim gracinha nesse tom vou dar o meu truque porque blogueira tem que ser truqueira também eu vou pegar esse contorno facial da Frederica Make na cor carmel que é esse tomzinho meio chocolatinho meio nescau com mais leite do que nescau então passar aqui com esse pincelzinho língua de gato que é pra corretivo é mas a gente passa aqui tá vendo tá aí uma coisa que eu realmente não faço muito né contornar os lábios e aí ela tá com esse tomzinho meio rosado meio marrom na boca então o que eu vou fazer pra não fugir aqui muito do tema desse vídeo eu vou usar um produto classiquíssimo que é o primeiro lip tint baratinho que eu vi surgir DNA essa marca eu nem sei se ainda fabrica lip tint vou colocar aqui na tela eu lembro que eu paguei uns 12 reais na época vamos torcer pra ele ainda tá na validade provavelmente não está então vamos torcer pra ele não me dar alergia passar só um tiquinho aqui só pra minha boca não ficar pálida aí agora eu vou vir com um batom marronzinho que é o taupe da MAC que aqui ó já foi também esse aqui eu tô usando só o resquício dele e aí agora sim eu vou vir com um clássico que eu amo muito que é o rolete da Avon quem lembra disso aqui? eu usava muito na minha adolescência gente mas clássico que isso aqui não existe e eu vou usar o de menta que é o meu favorito da vida pronto essa é a maquiagem olha eu sinto que eu fui pra um lado um pouquinho mais dark do que nossa amiga do Alipa mas ainda assim curti comenta aqui o que vocês acharam olha de tudo que eu usei o que foi mais novo assim na minha mão foi a paleta da Katarina Hill gente que paleta boa eu sei que eu usei poucas cores mas eu usei a cor que foi o preto que é a cor mais complicada geralmente e eu achei que é um preto ótimo não tive problema nenhum foi super tranquilo o blush assim glow 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 100% né esse truque aqui eu não gosto muito de ir além da minha boca de passar o contorno da boca mas achei que ficou legal comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo desse tema dessa maquiagem eu gostei vou tentar fazer alguma foto legal postar no instagram me siga também no instagram lá eu sempre posto conteúdos assim mais diferentes comenta aqui alguma dica alguma ideia bacana de tema pra trazer aqui pra vocês não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal tá bom pra continuar acompanhando as novidades por aqui é isso gente um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau